e aí galera beleza mais uma vez aqui faz um tempo que não fazia vídeo né até que eu a última vez que eu apresentei as caixinhas via bluetooth a última foi aquela ms 134 bt muito boa é menor metade que essa aqui ó mais ou muito boa também agora eu vou apresentar pra vocês a de bh1052 é a mesma coisa tá não tem muito que o que apresentaram tem várias cores delas tá mas eu normalmente tem aqui a preta vermelha azul azul eu tô assinada ó eu vendo a 85 reais na loja aqui tá vem na caixinha bonita tá a qualidade dela é muito bacana tá e ela tem o mesmo processo da outra liga em cima aqui ó tem a gente a entrada auxiliar de carregar micro usd e usb pra conectar no via bluetooth no mod também se dá um clique ó aí é só ligar o bluetooth do do celular que vai aparecer lá conectou já sai tocando tá é uma caixa que ela é fm e mp3 também e via bluetooth tá muito é uma caixinha nossa ela tem um garra aqui ó pra você carregar na rua onde você querer tá aí eu vou dar uma mais informações aí eu sempre tiro dúvida do pessoal tá só me chamar no canal aí se possível dá um joinha aí pra nós beleza valeu e aí